Fala, vascaínos! Hoje, por onde anda? É especial! Vamos falar de um dos melhores zagueiros do mundo. O ex-jogador do Vasco, Mauro Galvão. Jogador técnico, discreto, inteligente e eficiente, que conquistou vários títulos importantes pelo gigante da colina e por vários clubes que defendeu. Confira neste vídeo um pouco da história dessa lenda do futebol brasileiro, atleta injustiçado algumas vezes e descubra, no final, por onde ele anda. Mauro Geraldo Galvão, mais conhecido como Mauro Galvão, começou a carreira profissional, com apenas 18 anos, no Internacional, clube que torcia na infância. Já de cara, em 1979, ajudou o Inter a conquistar de forma invicta o campeonato brasileiro e foi tricampeão gaúcho nos anos de 1981, 82 e 83. Em 1986, se transferiu para o time do Bangu, a convite de Paulo César Carpegiani, que estava montando um timaço para o campeonato brasileiro, mas a equipe não alcançou o título. No mesmo ano, Mauro Galvão foi convocado pela primeira vez para a seleção principal e fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo daquele ano. Em 1987, Mauro Galvão transferiu-se para o Botafogo, ao lado de Marinho e Paulinho Criciúma. O zagueirão ajudou o clube carioca a conquistar contra o Flamengo o campeonato carioca de 1989 após 21 anos sem títulos. As boas atuações pelo Botafogo ao longo de três anos lhe rendeu uma vaga na seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo da Itália em 1990. Mauro Galvão foi um dos três jogadores escolhidos por Sebastião Lazzarone para formar a defesa brasileira num esquema tático que não agradou aos torcedores. A seleção atuava com três zagueiros, mas não tinha um líbero. Os zagueiros não saíam para jogar porque a função era cobrir os laterais, para atacar sempre. Faltou explicar melhor a opinião pública. O Brasil foi eliminado pela Argentina nas oitavas de final, mas Mauro Galvão terminou a Copa com boas atuações que lhe renderam uma proposta do Lugano, da Suíça. O zagueiro jogou por seis anos na Suíça, motivo esse que acabou tirando a possibilidade de disputar a Copa de 94, já que o jogador estava fora do radar futebolístico. Em 1996 retornou ao Brasil para jogar no Grêmio, conquistando o Campeonato Brasileiro do mesmo ano e a Copa do Brasil de 97. No ano de 1997 foi contratado pelo gigante da colina para formar a inesquecível dupla de zaga com o divã, o zagueiro-zagueiro. Os dois atletas se completavam e fizeram parte de um dos melhores times da história do Vasco da Gama, conquistando o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Antes de continuar contando a história dessa lenda e falar que fim levou, se você chegou até aqui é sinal que está gostando, então se inscreva no canal, assim poderemos continuar contando a história do nosso glorioso Vascão. No centenário do clube, em 1998, aos 36 anos, o zagueiro como capitão da equipe, levantou a taça Libertadores e o foi vice-campeão do Mundial Interclubes, deixando escapar um título inédito num jogo histórico contra os Galáticos do Real Madrid. No mesmo ano de 98, em um dos momentos que consideramos o mais injusto da carreira do jogador, sendo considerado um dos melhores zagueiros do mundo em atuação naquele ano, ele ficou de fora do elenco que disputou a Copa do Mundo. Na época, os zagueiros escolhidos pelo técnico Zagalo foram André Cruz, Gonçalves, Aldair e Júnior Baiano. O zagueiro ainda conquistou o torneio Rio-São Paulo em 1999, a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro em 2000. No início da temporada de 2001, ele retornou ao Grêmio para encerrar a carreira e ainda conquistou o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil de 2001 do mesmo ano. Em 2002, aos 40 anos de idade, após a disputa de mais uma taça Libertadores, Mauro Galvão decidiu encerrar a sua vitoriosa carreira. O ex-atleta foi treinador de Vasco, Botafogo e Náutico e diretor executivo de futebol no Grêmio, Vitória e Havaí. Mauro Galvão tem uma biografia intitulada Mauro Capitão Galvão, lições de vida, lições de futebol e hoje em dia atua como comentarista esportivo e, por incrível que pareça, agora forma dupla com o Divã em outro campo. A dupla aposentada está explorando a imagem construída como jogadores de futebol e são contratados para participarem em eventos a vídeos personalizados. E você esperava por essa? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de dar aquela curtida marota. Um abraço e saudações, vascaínas! Até o próximo! Valeu!